Olá, pessoal, galera, beleza? Bem-vindos ao canal IREAL. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bão? Eu estou bem, graças a Deus. Bom, se você acabou de chegar no meu canal e não sabe do que se trata, eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais. Por que supostamente? Porque, infelizmente, a maioria não é real. A maioria é montagem, manipulação e o famoso achismo. Eu sei que muita gente fica brava comigo, fica irritado, mas eu tenho que falar real. Eu não posso ficar aqui fingindo que nada acontece e as coisas estão acontecendo. E, infelizmente, pessoas são enganadas por causa desse tipo de conteúdo. Sou fotógrafo e editor de vídeo. Isso me ajuda a fazer as minhas análises de imagem. Também sou espírita e sigo a doutrina kardecista. Isso não quer dizer nada, que a minha crença é melhor. Não. A minha crença é minha. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Vocês têm todo o direito. Vivemos em um país laico onde todos podem crer naquilo que quiser. Não tem regra. Você pode crer no que você quiser. Beleza? Bom, eu abri meu Instagram hoje e tinha uma mensagem de uma pessoa. e ele me disse isso daqui. Ele me mandou o link, tá? Poltergeist violento causa terror no bar assombrado. Fernando, olha a mão do Chamos na sombra da lanterna derrubando a lata. Tá difícil. Uma hora dá errado. É o minuto 23 e 11. Aí eu falei, caramba, eu vou lá ver. E aí eu vim aqui ver o vídeo e eu vou mostrar pra vocês o que houve. Beleza? Então a análise é de um vídeo que se chama Poltergeist violento causou terror no bar assombrado do canal Chamos. Beleza? É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso aí. Tá certo. É isso mesmo. Beleza? Bora pra análise? Bom, gente, vou tirar o áudio que o áudio não vai fazer nenhuma diferença. A gente vai ver a imagem. Beleza? Bom, então eles estão aqui nesse bar e uma, acho que é uma porta de fogão cai. Dá uma olhada. E cai a porta do fogão daco. E olha só. A mãozinha. Olha lá a mãozinha. A mãozinha. Olha a mãozinha. Olha o dedão. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Olha a mãozinha. Deixa eu voltar assim. Olha lá. Prestem atenção na mãozinha. A mãozinha vai aparecer mostrando o joinha. A mãozinha. Vrap. Ai, 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 gente. É isso. Vocês verem como são as coisas, né? É o que eu sempre falo. As coisas acontecem da forma que tem que acontecer, né? E os canais, eles continuam fazendo os vídeos e fingindo que é tudo sério, tudo verdade, né? Não alertam as pessoas ali que o conteúdo não é verdadeiro. Fazem questão de omitir essa informação. Por quê? Porque se falar que não é real, que se trata de ficção, vai perder muito inscrito. Vai perder muito inscrito. É o que eu sempre falo. Muitas pessoas ainda acreditam nos canais porque eles acham que os canais fazem um conteúdo sério. E eles não sabem se é real ou se não é. Porque os próprios criadores de conteúdo não estão preocupados em avisar. Não estão preocupados em alertar. Por isso, eu faço esse trabalho. Eu faço o trabalho de alertar vocês. Ó, tem coisa estranha aí. E fazer vocês pensarem, né? Colocar a cabeça de vocês pra pensar. E vocês tomarem a decisão de vocês. Basicamente é isso. É de utilidade pública. O meu canal é de utilidade pública. Por mais que tenha gente que não gosta, que não aceita. Enfim. Não tem o que fazer. Eu ajudo as pessoas a não serem enganadas. A verdade é essa. E aqui é muito claro que a tampa foi puxada. Mas eu não sei de quando esse vídeo. Deixa eu dar uma olhada. Faz 23 horas. Será que eles não avisaram? Será que não avisaram? Pessoal acreditando. Eu tô olhando aqui os comentários. Mas eu não tô vendo nenhum comentário contra. Contra, assim que eu digo, criticando. Falando, pô, mas e aí? Aquela mão puxando ali. O que que tá acontecendo? Não tem, ó. Não tem, ó. Por quê? Porque as pessoas, elas literalmente acreditam. Acreditam. E as que não acreditam vão comentar nos canais e o comentário é apagado e a pessoa é bloqueada. É isso que acontece. A pessoa é bloqueada e o comentário dela é apagado. Ou seja, ela não tem mais poder de fala. É claro que se a pessoa estiver fazendo um comentário ofendendo, nenhum dono de canal tem que aceitar. Eu também não aceito. Mas tem um monte de crítica aí no meu canal, nos comentários. Tem um monte. Fazer o quê? Faz parte. Faz parte. Mas, eu faço um desafio a você. Que me assiste. Vá em algum canal que você sabe que não é de verdade, tá? Qualquer canal. E diga, olha, mas com respeito. Não é pra ir lá ofender. Diga com respeito. Por que você não leva o Fernando do Irreal pra participar de uma gravação? É isso. Com respeito. Fala assim, ó. Por que vocês não chamam o canal Irreal pra ir junto? Primeiro que provavelmente Irreal, Fernando, alguma coisa do tipo, provavelmente já deve estar bloqueado no canal. Eu não consigo, a pessoa não vai conseguir mandar esse comentário pra frente. Muito provavelmente análise, canal de análise. Essas palavras-chave, provavelmente, em muitos canais, já são palavras bloqueadas. Ou seja, se você escrever isso, seu comentário nem aparece. A pessoa não vai nem precisar te bloquear. Você vai escrever e não vai aparecer. Faça um teste. Faça um teste. E se aparecer e você entrar com outra conta e ver que o comentário tá lá, quer dizer que você não tá bloqueado. E aguarda pra ver se vão te responder ou se vão bloquear o seu comentário e depois vão apagar o seu comentário e depois vão te bloquear. Porque é padrão. É padrão. Entre em qualquer desses canais e procure um comentário criticando. Se tiver, me manda. Nossa, o Fernando tá aqui no canal tal, eu vou lá e vou olhar. Mas é muito difícil. Porque o padrão é apagar. Porque se um levantar o questionamento e os outros lerem, opa, vai prejudicar. Então é censurar para não ter problemas. Então eu censuro a pessoa pra justamente ela não me causar nenhum problema com as outras. Então eu cerceio o direito de fala da pessoa nos comentários, que é um lugar também pra isso, né? Pra as pessoas poderem dar opinião delas. Então a pessoa vai lá, censura, e acabou. É igual governos totalitários, né? Ditadura, ditadores, né? Tipo, se você está me atrapalhando, você está fora. Você não vai ficar aqui debatendo, né? A democracia não existe. É censura e censura e censura. Né? Eu acho que se alguém chegar no canal pra ofender, está totalmente errado. E deve sim ser bloqueado. E ponto. Perdeu a chance que tinha de dialogar. Perdeu a chance que tinha de argumentar. Mas, mas... Se for ofensivo, eu também não acho que tem que deixar, não. Agora, ficar apagando o comentário das pessoas que não acreditam, que vão criticar, né? Fazer as suas críticas, isso daí não é de verdade. Pelo amor de Deus, não é de verdade. Não, apaga o comentário desse cara. Apaga a voz dele. Apaga. É engraçado, né? Uma vez eu conversei com um dono de canal e, enfim, a gente estava discutindo, né? Tava uma discussão no WhatsApp, eu e ele. Ele virou pra mim e disse assim. Nunca vou esquecer. Se você, se você quer falar alguma coisa de mim, de mim não, dos vídeos, use o espaço comentários, que lá é o lugar pra isso. Aí ele vai lá e apaga e bloqueia as pessoas. É a hipocrisia burocrática, né? Ou seja, e a censura. A pessoa te orienta onde você deve ir e quando você vai, você é eliminado. Ai, ai, ai. Eu tenho até hoje salvo isso. Tenho até hoje. Tá salvo. Cara, é bizarro. Bizarro. Ou seja, ninguém tem o poder, ninguém tem o poder não. Ninguém tem, ninguém consegue exercer o direito constitucional à crítica. Porque é bloqueado. Isso não é censura? E se isso aqui não é censura, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Ou será que não conseguem ser criticados? Tem o ego tão inflado ao ponto de, se for criticado, vai começar a chorar, ficar triste, deprimido. Ué, todo mundo aqui é figura pública. Todo mundo aqui pode ser criticado. Se a história é de A, não pode falar de A, não pode falar de B, não pode mostrar A, não pode... E tudo conversa. Figuras públicas. E ponto. Livre direito à crítica. Livre direito de pensamento. Faz parte. Como eu disse. É óbvio que você não pode chegar e ficar ofendendo as pessoas. Aí não é... É crítica, né? É ofensa. Aí já... A gente parte pra outro lugar que não tem nada a ver com isso. Mas você ir lá e criticar e dizer, ó, isso aí pra mim não é de verdade. Ou que nem... Ah, esse fantasma aí é falso. Isso aí não é de verdade. Aí vai lá e apaga. Enfim. É a censura. É a censura. Beleza? É isso. Se você gostou dessa análise, não esqueça de comentar. Não esqueça de dar o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Para não perder nenhum vídeo de análise que eu faço nesse canal. Além das análises, também faço live. Bato papo sobre espiritualidade. Principalmente nas lives. Onde as pessoas perguntam sobre como é que funciona o espiritismo. Enfim. E fazem vários questionamentos. E eu aproveito na live pra poder responder as pessoas. É óbvio que eu não sei tudo. Mas o que eu sei, eu tenho que passar pras pessoas e ajudar. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Fui.